Olá pessoal, aqui é o tio Nitro, lá do blog Nitro Contos e o Nitro Dunge, blog de RPG, Nitro Contos, blog de literatura com mais uma mini review aqui no Nitro Books, uma mini review sobre o livro The Heroes Nitro Books é essa série de vídeos que eu faço mini reviews e eu falo alguma coisa em relação a literatura e com algumas dicas para escritores, eu gosto de escrever, estou escrevendo uma trilogia de romance agora e o que eu estou aprendendo nessa escrita eu vou também colocar um pouquinho aqui no Nitro Books mas hoje a gente vai falar um pouco do The Heroes do Joe Abercrombie para quem viu meus outros vídeos anteriores eu estou lendo, foi muito bem recomendado esse autor é um autor inglês e eu li primeiro a First Law Trilogy, a trilogia da primeira lei que é excelente, recomendo, depois eu li o Best Servant Code que é o quarto livro dentro do mesmo mundo do Joe Abercrombie que chama The Circle of the World que é um cenário bem interessante dele é um cenário de fantasia medieval, tem magia e tudo e tem um estilo mais de fantasia assim, mais para realista, naturalista, é uma fantasia que os americanos chamam de gritty fantasy fantasia, fantasia suja, fantasia no estilo do jogo dos tronos, Game of Thrones, Malazan então esse livro, e esse aqui é o quinto livro do Joe Abercrombie, The Heroes, é muito bom vários críticos consideram ele o melhor livro dele eu gostei, assim, eu curti mais a First Law Trilogy, apesar desse livro ser excepcional esse livro tem uma qualidade, tem mais, em termos de qualidade mais literária, assim você vê claramente a evolução do autor, né e esse livro, ele é escrito em vários pontos de vista, então tem um aspecto técnico que é bem mais difícil do que os outros livros e ele conseguiu, eu acho que ele foi muito bem sucedido, né bem, então vamos ver aqui primeiro como é que é o The Heroes, do Joe Abercrombie então, esse livro, ele trabalha a questão do herói inclusive o título dele chama The Heroes porque toda a guerra, todo o combate que acontece dentro do livro o livro se passa em uma semana e mais especificamente em três dias de uma guerra, né, entre os homens da União que seria um país civilizado nível de idade média, século XII, XIII contra os bárbaros do norte, né, os homens do norte que são tribos, como se fossem as tribos germânicas mais ou menos desse período, um pouquinho antes, assim período do oitavo século, décimo século, mais ou menos então, tem esse choque apesar dos bárbaros não serem tão primitivos assim eles têm os bárbaros até dentro da coalizão dos bárbaros tem uns que são extremamente primitivos mas o principal tema do livro é o questionamento da guerra, da futilidade da guerra do que realmente significa a guerra e do que é ser um herói que ideia que é essa o contraste entre as lendas o pensamento da população o pensamento mítico dos heróis e o que isso significa que tipo de pessoa que acaba se tornando herói por meio de rumores por meio de lendas e é uma visão, assim, realista não diria pessimista mas extremamente honesta e realista talvez naturalista no sentido de mostrar nu e cru uma certa realidade inspirada na nossa história medieval no nosso período medieval então o Heroes do título The Heroes apesar do título chamado The Heroes o livro praticamente não tem Heroes no sentido tradicional da palavra existem soldados guerreiros indivíduos tentando sobreviver dentro de um mundo brutal se os atos deles serão considerados heróis ou não isso aí depende muito do leitor isso eu achei interessante eu acredito que esse livro vários leitores diferentes vão ter seus heróis ou vão falar ah, esse aqui é mais bonzinho do que outro porque os personagens são muito ambíguos então esse livro mostra o herói do título ele é um grupo de pedras como se fosse o Stonehenge um grupo de pedras em cima de uma colina tem um mapa no livro e ele é o foco dos combates é o foco o domínio desse território que fora de uma guerra ele não teria tanta importância é o foco dos combates e muita gente morre por causa de um pedaço de terra que é muito semelhante ao período dos conflitos da era medieval muitas vezes passavam-se anos com o domínio de uma região que não tinha muito significado o significado era mais simbólico do que qualquer outra coisa então esse toque da frutilidade de um pequeno pedaço de terra e causar tantas mortes destruição e tudo deixa o livro extremamente contemporâneo tira ele um pouco da tradição de fantasia épica em nome da honra e tal e coloca dentro de um contexto mais contemporâneo lembra como o período das guerras do século XX as reflexões que foram levantadas na guerra do Vietnã por exemplo o livro tem essa sensibilidade o livro mostra tem muita violência não é para todo mundo é muito gráfico inclusive esse é um dos poucos livros que tem pouquíssimo cenas de sexo os outros livros de overcom que tem cenas de sexo são realmente explícitas esse que eu me lembro não tem muito não mas a violência tem demais é uma guerra são três dias de guerra e são terríveis o livro ele costura humor com tragédia com uma excelente caracterização de personagens e ele dá uma sensação realista do que significa uma guerra e o impacto em quem ela participa tem um humor permeia várias cenas lembra muito um filme do Robert Altman chamado Mesh que é uma comédia um comédia um pouco humor negro assim sobre a guerra da Coreia então tem aquele humor de caserna humor entre os soldados entre os guerreiros ao mesmo tempo misturado com a tragédia então o soldado perde o braço ele faz guiada por causa disso mas ele sabe que a vida dele acabou e que ele vai morrer daqui a alguns minutos então tem esse toque né o livro ele coloca também bem claro as fraquezas humanas e a fragilidade da individualidade então os personagens eles agem por interesses próprios muitos personagens que todos acham que são corajosos na verdade ele está colocando apenas uma máscara em cima daquilo em cima daquela imagem que ele passa ele tem dúvidas ele duvida isso é uma ótima dica para os escritores para dar mais humanidade para os seus personagens fazer eles duvidarem eles terem medo eles não saberem direito o que eles vão fazer ou então agir por impulsividade principalmente em situações de estresse tremendo que é uma situação de guerra outra coisa que trabalha também é a questão da identidade de como a identidade do indivíduo está muito ligada ao contexto e ao momento de vida onde ele está a estrutura onde ele está se você tirar essa estrutura como no caso de uma guerra onde o caos muitas vezes enrompe e destrói todas as hierarquias sociais todas as seguranças que a pessoa tem a identidade costuma ir junto com isso e aí o que sobra? aí o que sobra é onde os personagens se revelam alguns que são heróis ou então são considerados valentes grandes guerreiros quando acontece uma mudança eles podem demonstrar medo temor, covardia, egoísmo depois eles se arrependem disso e sentem que foram fracos as eternadas horas esse livro como eu disse não existe heróis o absurdo da morte violenta dentro de um contexto de combate que pode matar qualquer um a qualquer momento ele tira quer dizer o livro o autor trabalha bem isso ao ponto que você não sabe quem que vai viver quem vai morrer o que pode acontecer numa cena seguinte numa cena de combate de guerra então o livro mostra guerreiros lendários então tem guerreiros lá que representam no meu ponto de vista representa aquele guerreiro clássico da literatura épica e o Oberkommi entra dentro da cabeça desse guerreiro e faz ele refletir sobre essa vida dele a coleção de inimigos que ele fez durante as lendas que todos cantam e os arrependimentos que ele tem por ter largado tudo em busca de um ideal ou de uma outra coisa é muito legal o modo como ele faz isso deixa um pouco o The Heroes um livro de fantasia que não é tão escapista assim ele é muito ele lembra muito a realidade do nosso a condição humana então não é bem um livro que você lê e fala estou sendo transportado para uma outra um outro lugar é mais um livro que você lê e fala assim puxa vida a condição humana é uma coisa terrível mesmo então eu recomendo esse livro para esse se você tiver afim disso em termos de técnica narrativa ele trabalha múltiplos pontos de vida de vista múltiplos pontos de vista e os múltiplos pontos de vista assim tem alguns personagens que são os principais mas tem capítulos e tem um capítulo em especial que ele narra uma cena de combate imensa alternando de ponto de vista de soldado para soldado para guerreiro para guerreiro tanto dos homens do norte quanto dos soldados da união e ele entra dentro da cabeça do soldado e vai indo com ele aí por exemplo aí se o soldado morre ele narra tudo como é que a espada entrou e tal os últimos os últimos pensamentos desse soldado e depois ele pula para o cara que acabou de atacar o soldado eu achei muito legal essa técnica narrativa e é sensacional na capa do livro tem até uma frase imagine o Senhor dos Anéis dirigido pelo Kurosawa eu até que concordo tirando a questão do Senhor dos Anéis assim em termos de plot de trama não tem muito a ver mas eu concordo com a ideia mesmo porque quando eu estava lendo o livro eu lembrei muito dos filmes do Kurosawa principalmente Run né Run que é uma história que tem essas cenas de combate tremendas assim e aquela e o que que realmente isso faz com quem participa né ele tem um estilo o estilo de escrita ele tem um estilo de novo sintético direto né seus personagens são muito honestos eles falam mesmo o que eles estão sentindo se estão com inveja se estão com raiva trabalha também diálogos interiores né ponto de vista profundo em terceira pessoa que está na moda agora usar esse estilo de narrativa que eu pessoalmente eu gosto é o que eu estou usando lá no trilogia Legião que eu estou escrevendo e ele gosta ele coloca bem dentro ele coloca o leitor dentro das sensações dos personagens né então se você quiser saber como é que é uma guerra medieval assim você com a espada tremendo e uns bárbaros vindo para cima você pode ler esse livro que você vai gostar é de pano de fundo porque não é só esse combate existe todo um contexto político e jogos de poder por trás ele coloca bem isso né descreve essa luta de poder uma época de guerra uma época de grande modificação dos jogos de poder por causa da instabilidade que acontece então ele mostra personagens tomando vantagem disso né existem personagens são a maioria dos personagens do Jorba Con são homens ele tem personagens femininas nesse livro eu acho que ele conseguiu criar uma personagem ele mesmo no blog dele fala que ele tem um pouco de dificuldade com personagens femininas mas nesse livro tem uma personagem que eu gostei bastante bem humana mesmo bem forte né e o livro ele não é ele não é um repúdio cínico ao heroísmo ele é um mais ou menos mais ou menos um questionamento ele coloca em questão né de 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 que significa isso ele tem vários personagens que ele vai trabalhando alguns temas clássicos da fantasia épica e vai dando o famoso torcida do Abercumbe né então tem aquele tem aquele personagem que é o o jovem que sai da fazenda em busca de de criar um nome pra si né mesmo inspirado pelas lendas e pelo pela glória da batalha e depois ele vai lá e vê como é que a coisa realmente é na 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 prática né e se ele realmente tem estômago pra isso né no livro também né a os personagens eles eles sempre se desiludem é incrível mostra como a grande capacidade do ser humano de se auto enganar e de acreditar em algo que os fatos reais mostram que não vai dar em nada mas mesmo assim esse desejo essa esse impulso de dar algum tipo de sentido pra própria vida leva os personagens a auto ilusão né então é nessa espécie de fantasia contemporânea a questão do herói do vilão depende muito do lado onde está o ponto de vista né depende muito também do ponto de vista das pessoas afetadas por por aquele indivíduo os personagens dele não é os personagens do Herbicombe não tem por exemplo os vilões com quando aqueles que se degeneram mais né eles fazem isso como uma consequência de motivações é algo não é forçado por fora é algo que que acontece pela interação dele pelo modo que o personagem pelas suas características as suas forças e suas fraquezas como o personagem conseguiu sobreviver e se impor frente a brutalidade do mundo onde eles estão onde eles existem né o livro ele tem de novo ele trabalha muito a questão do existencialismo e do niilismo né agora depois desse livro eu acredito que o John Vercombe ele faz uma fantasia existencialista se é isso se isso é possível né ele a primeira vista eu achei que ele era muito niilista que a coisa não era sem sentido que a vida realmente não tinha sentido depois que todos morressem e que apenas a vontade né de personagens poderosos consegue moldar alguma coisa dentro de um mundo que realmente vai sozinho por conta própria mas depois de ler esse livro eu vejo que ele tem uma ele tem uma uma sensibilidade mais essencialista então a ideia básica né tanto do The Hills principalmente do The Hills é que o homem existe para reagir né então mesmo em desespero né ele sempre possui a possibilidade de criar novos valores né o mundo mostra através da guerra mostra que a realidade ela é realmente absurda e sem sentido mesmo e que apenas aqueles personagens que aceitam esse absurdo essa falta de sentido eles conseguem criar novos valores e determinar um caminho para a própria vida aqueles outros que acreditam que existe algum valor fora tirando dele do que eles colocam no mundo eles se ferram eles acabam manipulados eles acabam morrendo sem saber porquê né isso é bem claro no livro então fica aí a dica do The Heroes né a dica para os escritores é que a fantasia épica você pode trabalhar outros tipos de tema e você pode também pegar e torcer e ir quebrando aqueles temas tradicionais e que também dá uma história bem interessante então fica aí o The Heroes Joe Ebercomb e espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo o próximo Nitro Books eu atualmente estou lendo o Pillars of the Earth o Pilares da Terra do Ken Follett e estou gostando bastante e também mostra um outro aspecto da vida medieval ok então vamos ficar aí né pessoal e vamos continuar lendo porque ler é doido demais eu aguardo vocês lá no blog Nitro Pontos e lá no Nitro Drag em Té